Minha diretoria, bom dia, Campeonato Brasileiro rolando, essa porra aí que não tem time a menos, enfim, essa merda que a CBF inventou Mas a evidente grande notícia do dia é a derrota do Flamengo por 3x0, podendo até ser mais, teve um gol anulado, oportunidades e tal Para o Atlético Goianiense, fora de casa, mas no campo neutro, sem torcida e tal Um jogo que em tese o Flamengo tinha tudo para dar uma cacetada no Atlético Goianiense em mais uma atuação ruim do Flamengo Pior do que a atuação contra o Atlético Mineiro, onde o Flamengo minimamente criou algumas oportunidades e gol, etc, etc Nessa vez não foi o caso, um baile do Atlético Goianiense no primeiro tempo E aí você vai perguntar para mim, Rika, qual é o diagnóstico? O que o flamenguista está dizendo? O flamenguista está maluco em dizer que é o Domenech? Eu acho que botar qualquer frase do Domenech nessa linha é sacanagem O que tem de diferente aí que eu acho que precisa ser pontuado? Primeiro, o Flamengo jogou partidas ruins dentro daquele padrão que a gente se acostumou do Flamengo De altíssimo nível contra o Fluminense, onde o Jorge Jesus era o técnico Então desde a volta da pandemia o Flamengo jamais jogou o futebol de 2019 Então vamos ser justos para dizer também que a volta do Flamengo, pós pandemia, nunca aconteceu naquele nível do Flamengo Que a gente se acostumou em 2019, então com Jesus foi ruim os três jogos com o Fluminense Os três jogos do Fluminense o Flamengo não foi muito bem Faltou uma série de coisas que o Flamengo fazia rotineiramente Por exemplo, o Flamengo é um time muito compacto, é um time que vem com muita velocidade Jogadores muito próximos um do outro, com muita aproximação E você pega o Flamengo nos jogos tanto contra o Fluminense quanto agora E você vê o jogador do Flamengo dando um lançamento longo Que é uma coisa que não faz parte do Flamengo de 2019, por exemplo, o Flamengo meter bolas muito longas Para um time postado na defesa, pode ser num contra-ataque e tal Mas enfiar a bola com o adversário postado não é uma característica do Flamengo Vai tocando, vai chegando e tal Isso não está acontecendo, os meios do Flamengo não estão rendendo E a distância dos jogadores do Flamengo entre defesa e ataque é bizarra Você vê o Bruno Henrique e o Gabigol, tem hora que eles não aparecem na imagem Que é uma coisa que também não acontecia antes Aí você vai dizer, pô, mas então é a mudança do técnico Não, o Domenech de fato ele inventou Rodrigo caiu na direita e tal Mas não foi necessariamente isso que deu a derrota ao Flamengo Porque contra o Atlético Mineiro o Flamengo não tinha inventado muita coisa E perdeu o jogo Contra o Fluminense o Flamengo teve problemas O Fluminense tem um time muito mais fraco que o do Flamengo E o Flamengo também não inventou nada Então aí vem a teoria do torcedor de dizer assim Poxa, mas então os jogadores estão de sacanagem Eu jamais diria isso aqui sem ter qualquer tipo de informação sobre isso Que há um preciosismo em algumas jogadas? Parece que sim Que o Flamengo não tem o ímpeto que tinha anteriormente Me parece muito claro Você vê a lerdeza com que o Flamengo sai pro jogo Não é o Flamengo com aquele, né? O Flamengo tá meio pica-sonça Agora, se isso é reflexo de um título Se isso é reflexo de um momento Se há algum problema interno no elenco Se alguma coisa aconteceu com o salário É muito difícil você saber e cravar um negócio desse De fora e eu jamais seria esse tipo de jornalista Que prefere insinuar pra ganhar manchete Do que dizer o que eu não sei Eu não sei o que aconteceu Tá claro que tem alguma coisa muito errada Acho que isso é indiscutível Algo no Flamengo está errado Ah, o Domenech Não concordo porque estava errado com o Jesus Nos últimos jogos do Jesus Então eu não concordo com o Domenech Aí você vai dizer pra mim o seguinte Então pra quem que você apontaria o dedo nesse momento? Primeiro que eu acho que o Flamengo O Flamengo não tem que entrar em pânico e entrar em crise São duas derrotas, acontece e tal Fazia tempo que não acontecia, mas acontece O Flamengo continua sendo o melhor time da América do Sul Eu apontaria o dedo com preocupação Pra alguns jogadores do Flamengo Aí você fala assim Mas por que se você acha que não devemos entrar em pânico? Eu acho que não tem que entrar em pânico Mas eu acho que algumas coisas tem que ser disso Por exemplo O Gabigol e o Gerson Nunca fizeram biquinho quando eram substituídos pelo Jesus Aí você troca de treinador Pega um cara novo Esse cara chega no Rio de Janeiro Não tem carinho pela torcida Não tem adaptação Não tem nada Ele é uma dúvida Ele é tipo a namorada da Fátima Bernardes Ninguém sabe o nome do cara Todo mundo sabe que ele é auxiliar do Guardiola Ele quer deixar de ser o namorado da Fátima Bernardes E isso é absolutamente legítimo E eu acho inclusive importante você buscar um treinador Que tem uma grande vontade de fazer algo na vida Esse cara chega Na primeira semana dele o Gerson sai e faz biquinho Putinho Coisa que não fazia Na segunda semana dele o Gabigol tá puto no banco Mas peraí gente Aí a questão é a seguinte Jogadores do Flamengo Vocês estão dispostos a facilitar a vida do Domenech E ajudar o Flamengo Ou vocês estão de biquinho por algum outro motivo E por isso estão putinhos e não vão colaborar Porque aí é difícil Aí vocês passam a impressão de que vocês só estão pensando em vocês Porque o cara precisa de ajuda O cara precisa de adaptação E não faz sentido em uma semana Ter jogador fazendo bico pro cara Vamos supor que ele tivesse feito uma puta cagada no vestiário Ainda assim Dá um crédito pro cara O Rafinha falou super bem dele Acho que os jogadores do Flamengo Aí estão sendo um pouco Vamos lá gente Fecha todo mundo aqui Vamos ajudar o cara O cara é gringo O cara não sabe falar nossa língua direito O cara acabou de chegar Dá uma moral pro cara Então nesse sentido Eu acho que o torcedor do Flamengo Pode prestar atenção e falar Realmente o time do Flamengo Não parece mais aquele grupo coeso Do ano passado Que corria Brigava com a mesma direção Com a mesma intensidade e tal Sobre a derrota pro Atlético Goianiense Especificamente Aconteceu muito nas costas dos laterais E aí sim tem uma culpa do Domenech De ter feito o Rodrigo cair na direita E ter adiantado muito o Felipe Luiz na esquerda Ele quis mudar a característica do jogo Achou que o Atlético Goianiense é o ideal Se tivesse ganhado o jogo de 1 a 0 Ou empatado o jogo Você flamenguista diria a mesma coisa Pô, quer mudar? Muda no começo do Brasileirão Contra o Atlético Goianiense É o que ele fez Então não vou condenar aqui também Por causa do jogo Lembrando que o Jorge Jesus Quando chegou no Flamengo Perdeu pro Emilek Foi eliminado da Copa do Brasil E perdeu de 3 a 0 do Bahia Então temos que ter paciência Uma nova filosofia Etc, etc, etc Enfim, rubro negro Não entremos em pânico Ok? Segundo tema do dia Palmeiras e Fluminense O time do Fluminense Tem três rodadas Pra iniciar o Brasileiro Terríveis Grêmio, Inter e Palmeiras O Fluminense não tem time Pra ganhar desses três times A não ser numa situação em casa Com torcida No ambiente Aí pode ser que pela camisa Pelo fato de serem tão grandes quanto E tal Agora Num jogo normal Neuto É muito difícil Que o Fluminense Vai bater um desses três times Então pode ser que o Fluminense Saia das três primeiras rodadas Com um ponto E aí as coisas começam Naquela maneira Que a gente sabe Como é que funciona Elefante na lama afunda Mosquito na lama Sai voando O Fluminense é um elefante O Fluminense vai começar Aquele ciclo de rebaixamento Atenção Cuidado Olha a série B Então isso é péssimo Pra um time como o Fluminense Que ainda tem toda a questão Do histórico Do fantasma da série B Na cabeça dele É muito ruim Começar o ano dessa maneira Pelo pouco que eu vi Eu assisti principalmente No segundo tempo Ontem No primeiro tempo Eu vi num compacto Quando eu cheguei em casa Mas no segundo tempo Que eu vi Tenho a mesma impressão Que a maioria dos torcedores Do Fluminense Que é a mesma impressão Da maioria dos torcedores Do Inter O Odaí não gosta de ganhar O Odaí gosta de fechar a casinha Fazer meio a zero E tá tudo certo O Odaí não gosta de ter a bola Meu ponto é Você não vai ter a bola Tendo Fred, Nenê e Ganso Você vai fazer o que? Você vai puxar contra-ataque Com esses caras? Porra Odaí Me ajuda a te ajudar Porque aí fica difícil Você quer pegar um adversário Postado lá atrás Tomar a bola E rapidamente com o Nenê e Ganso E Fred Você quer armar um contra-ataque? Não vai armar querido Entendeu? Aí é só você parar O Ivanilson e o Marcos Paulo Não tem saída O Fluminense Pra você fazer render Esses jogadores que a gente citou aqui Que são os principais nomes do Fluminense Você tem que ter a posse de bola Por exemplo Hoje o Fluminense com o Diniz Taria um futebol bonito de ver Pela qualidade técnica O Fred de centro-avante do São Paulo Taria fazendo gol Porque a bola chega Agora Dessa maneira Com esse futebol econômico Que o Odaí propõe E não é só no Fluminense Isso aconteceu também no Inter Eu já não tenho tanta convicção De que esses caras vão conseguir render Já faz muito tempo Que o Fluminense não ganhou o jogo Muito tempo Então eu ficaria preocupado Com isso Se eu fosse torcedor do Fluminense Último assunto pra fechar Atlético Mineiro e Corinthians Assistiu um compacto do jogo Depois não assistiu o jogo Mas é absolutamente impressionante A capacidade do São Paulo De ser maluco Dizem que o louco era o Bielson Mas o São Paulo é razoavelmente maluco Ele faz algumas alterações no time A diferença do Atlético Mineiro Que foi pro primeiro tempo E que voltou pro segundo tempo Em 15 minutos Virou um jogo contra o Corinthians Não virou um jogo contra o Itaperuna Virou um jogo contra o Corinthians 2x0 pros caras O Corinthians é o Corinthians O Galo chega lá em 15 minutos E arregaça o Corinthians E vira um jogo Com gols bonitos O Marrone tá calando a minha boca Porque eu disse que Quando o Marrone foi vendido Pro Atlético Mineiro Eu falei assim Bom, eu não acho que o Marrone seja ruim Muito pelo contrário É muito bom jogador Mas não sei se eu pagaria 20 milhões de reais Pro Marrone Tô começando a achar Que pagaram até barato Os primeiros jogos do Marrone São excelentes no Galo Com golaço e tal Quase meter uma puta Num golaço Enfim E as alterações A maneira com que o Sampaoli Conduz o jogo É muito interessante Só pode ter uma palestra Uma vez na CBF Eu não canso de me dizer isso Que me impressionou muito Embora ele seja argentino Eu devo fazer esse elogio pra ele Ele deu a palestra Que eu tava lá Ele falou assim O time grande Perder ou ganhar É do jogo Isso vai acontecer sempre Às vezes a bola vai entrar Às vezes vai dar uma merda A gente vê pelo Diniz As possibilidades aparecem O time chuta 25 Toma 3 e perde Enfim O futebol é assim O que eu não posso Num time grande É aceitar não ser protagonista É aceitar não propor o jogo Não ter a bola E não ser o dono do jogo Dono do jogo Que ele diz né Eu não vou me enfiar aqui atrás E esperar uma chancezinha Quem faz isso é o pequeno Pra me parar Eu na condição de um time grande Eu tenho que ter a bola E propor o jogo Eu tenho que me portar Como grande E cara Isso é o raciocínio Mais próximo do que eu tenho Do que um time de futebol Grande deve fazer Então Torço pelo Sampaoli Torço pro sucesso Desse Atlético Mineiro E vou te falar Pelos dois jogos iniciais Eu acho que a torcida do Galo Se neste momento Estivesse torcida no estádio A torcida do Galo Botava 50 mil pessoas No Mineirão Mole No próximo jogo Do Atlético Mineiro Uma pena que a gente Não vai poder ver Na cara dos atleticanos Dentro do estádio Essa euforia Essa busca Pelo título Tão sonhado aí Há tantos anos Valeu Um grande abraço Pra minha diretoria Ah Se inscreve Like Tem negocinho aqui embaixo Um monte de negócio de legal aqui embaixo E grupo no Telegram Pra vocês saberem Das atualizações Beijo Tchau O mestre André O mestre André sempre dizia Que nem segura Nossa bateria Padre Lideão É a capital Tchau 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 Tchau